Olá pessoal, hoje 11 de novembro, 11 de 11 de 2018 eu vou abrir a caixinha que chegou do meu amigo secreto vocês lembram que lá no dia 9 do 9 a gente fez a apresentação de todos os canais que estão participando desse amigo secreto e hoje chegou o grande dia de abril, eu estava bem ansioso estou bem ansioso para ver também a reação dos meus amigos e essa caixinha chegou assinada pelo Kondi Vronsky bem interessante Kondi Vronsky é um personagem bem fundamental do romance Ana Karenina do Tolstói é um livro que eu gostei muito, eu li esse ano e é um grande clássico, todo mundo tem que ler esse livro o grande mestre de Tolstói mas vamos deixar de papo e vamos abrir e descobrir quem foi que me tirou no amigo secreto vamos ver o caixa é bem grande e pesado cheio de jornal aqui, vamos tirando já tem uma cartinha aqui já vi uns livros ali, ai meu Deus cartinha para Darwin de Anílio Secreto vamos ver poxa, quem me tirou foi o Mikael Barbieri do canal Sobre o Escrito Mikael é um querido realmente, ele tem uma visão muito especial, muito peculiar e muito boa sobre os livros que ele traz no canal dele eu gostei muito da cartinha dele aqui, ele me mandou até uma coisa muito especial que simboliza muito para ele que eu vou mostrar aqui para vocês as escolhas que ele fez aqui para, pegou na minha lista de desejos, eu também estou muito emocionado são dois livros que eu queria muito e poxa, vamos ver aqui, ainda me mandou um mimo do mercado central de Belo Horizonte que é uma cidade que eu quero muito conhecer aliás, o estado de Minas Gerais é um estado que eu quero muito conhecer deixa eu ir logo tirando tudo aqui para mostrar vamos começar por esse mimo aqui antes de mostrar os livros deixa eu ir tirando com calma aqui que eu estou com medo de quebrar olha só, esse coador de café vermelhão, cor da seleção literária adorei, eu achei lindo demais aqui eu sempre quis ter um coadorzinho desse café, mas nunca encontrei eu acho bem charmoso para deixar na mesa enquanto o café está quentinho e já vai saindo direto aqui no bolozinho, que lindo, maravilhoso adorei eu tenho muita vontade de conhecer, como eu falei, a cultura lá de Minas Gerais e esse mimo aqui eu adorei mesmo, poxa, eu estou sem palavras e os três livros aqui, ele me mandou um muito especial Death Comes as the End da Agatha Christie esse livro aqui, pelo que ele escreveu, foi o primeiro livro que ele leu em inglês e outro idioma e está com as marcações dele eu adoro receber livros com as marcações dos meus amigos e é muito significativo para ele ele tirou da estante dele é o primeiro livro que ele leu em inglês e poxa, eu estou sem palavras, eu gosto de receber assim achei que, eu achei e eu estou sem palavras, porque a pessoa tirar do, se desapegar do livro da sua estante é um livro especial realmente, eu estou muito agradecido, Mikael, por isso aqui pela cartinha que você escreveu e os outros dois livros que ele mandou foi o recém lançado, Contos Completos do Caio Fernando Abreu estava na minha lista uma tijolada de Caio Fernando Abreu que a Companhia das Letras lançou e eu estou bem contente por ter ganho esse livro bom, eu estou contente por tudo porque eu estou aqui, veio de Minas Gerais muito carinho e esse outro aqui que é um dos poucos livros que eu não tenho do José Saramago que é em parceria com o Jorge Amado com o Mar por Meio, Amizade em Cartas a troca de correspondências entre o José Saramago e o Jorge Amado são dois autores incríveis e o Saramago teve uma relação muito especial com o Jorge Amado o Saramago e a Pilar e o Jorge e a Zélia e realmente eu estou muito curioso porque já fazia um tempo que eu queria ler esse livro e o Miguel foi lá e pensou ele de forma muito especial realmente eu estou muito agradecido muito obrigado mesmo eu estou até sem palavras a gente fica meio bobalhão quando a gente recebe essas coisas que a gente fica sem palavras e veio muito carinho de Minas Gerais veio um pouquinho de Minas veio um pouquinho de você veio um pouquinho do que eu desejava realmente eu fico muito, muito contente muito agradecido realmente muito obrigado também esse amigo secreto eu acho que eu posso dizer que além de tudo essa relação entre os geradores de conteúdo aqui não deixa de ser também um agradecimento a todo mundo que assiste esses canais são 24 canais ao todo são 24 pessoas que de alguma forma tiram um pouco do seu tempo durante a semana tão corrida tem gente de todos os meios todos os tipos de profissionais acho que nenhum dos 24 canais sobrevive exclusivamente do canal então é um hobby mas também não deixa de ser algo que precise de um acompanhamento um certo profissionalismo para você tirar um pouco do seu tempo gravar, editar, botar no Youtube e de certa forma é um agradecimento a todo mundo que participa de alguma forma desses canais que tiram um pouquinho do seu tempo também para prestigiar quem produz esses vídeos está propagando a literatura nosso meio cultural aliás a cultura como um todo no país é tão massacrada esses tempos tão sombrios eu só desejo que em 2019 a gente possa ter novas luzes e que a gente tenha sempre a esperança de que todo mal um dia vai chegar ao fim eu sempre penso isso na minha vida que o mal um dia chega ao fim se você está em uma situação muito ruim ou como o nosso país está se encaminhando para uma situação muito ruim já está bem encaminhada nessa situação muito ruim mas eu tenho esperança de que todo mal chegue ao fim e se em 2019 a gente possa ter a cabeça no lugar a frieza e esperança para a gente superar todos esses problemas eu desejo um ano novo especial para o Mikael para os meus amigos para as nossas discussões quase que diárias ali no grupo que a gente fez e que vem 2019, 2020, 2021, 2030, 2040, 2050 nós todos unidos falando sobre literatura e um feliz Natal especial um feliz Ano Novo especial para você que nos assiste aqui nesse canal assiste nos outros canais você que apareceu agora muita esperança muita luz para todo mundo muito obrigado por tudo Seleção Literária está fazendo um ano esse mês em pouquinhos dias finalzinho de novembro já terá completado um ano é um clichê dizer que ganhei muitos amigos mas ganhei realmente muitos amigos muitos amigos especiais que eu pude conhecer trocar mensagens quase que diariamente e é isso aí eu espero que de alguma forma esse canal e os outros possam trazer mais luz sempre para todo mundo é isso aí pessoal tchau tchau